Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, no capítulo 1º, abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1º, Atos capítulo 1º, nós leremos do versículo, na verdade é perícope que a gente vai analisar, lembra, perícope é um conjunto de versículos que compõem uma ideia, tá bom? Então é comum, por exemplo, você ter um capítulo que começa um conteúdo, versículos que começam conteúdo num capítulo e termina esse conteúdo lá no outro capítulo, por isso a gente chama perícope e não capítulo, tá ok? Então a perícope que a gente vai analisar é do versículo 6 ao versículo 11, então deixa aberto aí, nós vamos olhar esse texto e vamos pensar alguns conteúdos importantes, mas eu quero reforçar aquilo que eu disse a semana passada para os irmãos, que é a importância, lembra, nós somos o povo da Bíblia e nós não falamos isso para nos jactarmos, para nos exaltarmos, nós somos o povo da Bíblia porque a Bíblia é o nosso maior interesse, a Bíblia é o nosso foco, é o foco da nossa atenção, é através da Bíblia que nós conhecemos a Jesus Cristo, é através da Bíblia que nós conhecemos a vontade de Deus, é através da Bíblia que nós alcançamos ou buscamos a santificação no Senhor, então nós somos o povo da Bíblia e eu quero estimular os irmãos, não só nesse estudo que nós estamos fazendo no livro de Atos dos Apóstolos, mas em todo o tempo, a trazer as suas Bíblias à igreja, eu disse para os irmãos que eu nasci velho, então eu gosto do cheiro da Bíblia, eu gosto da Bíblia e pressa a Bíblia no papel, tá ok? Mas não necessariamente, se você já é dessa geração high-tech e traz aí a sua Bíblia no celular, não tem problema nenhum, é possível você ter inúmeras versões, eu gosto da revista e atualizado, mas você pode ter um montão de versões aí no seu celular, o que eu gostaria é, novamente, se você trouxer o celular para analisar a Bíblia e eu estou pressupondo que você está vindo para buscar o Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade, então salvo você ser alguém que presta plantão ou tem que estar ali atento ao celular, salvo essa situação, desliga aí o seu celular, coloca no modo avião e só usa a Bíblia, porque assim você vai evitar que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, use aquele amigo que não tem nada a ver com Satanás, mas que mandou um WhatsApp para você, você vai ficar tentado a abrir o WhatsApp, ou então uma notificação lá no Instagram, no YouTube, enfim, então faça isso, coloque aí e você vai ver como vai ser abençoador e também você vai estar honrando o pregador, porque o pregador, quando prega e vê que o pessoal está mexendo no celular, é tão ruim, né? Então você está honrando o pregador, mas mais importante que honrar o pregador, que sou menos importante, é honrar o Senhor, tá ok? Então, dito isso, coloque isso aí. Mas o importante ainda acima disso, é que nós somos o povo da Bíblia e a Bíblia para nós, assim como para os advogados, nós temos aqui alguns advogados, temos aí, não sei se o doutor Rogério, o juiz está aí, não está? Não. Mas assim como para o advogado, o vadimekon, vadimekon é o conjunto dos códigos, dos processos, é tão importante, a palavra vadimekon é uma palavra latina que significa, vem comigo, vai comigo, não é? Então, assim como o vadimekon é importante para os advogados, a Bíblia é importante para nós, nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos saber o que contém na Bíblia. Se um advogado apresentar uma petição ou uma ação para um juiz, defendendo um... alguém que entrou ali com a ação, e esse advogado não dominar bem a lei, ele pode fazer um pedido que ao chegar na mão do juiz, o juiz até avalie e fala, olha, esse peticionante aqui tem até direito, mas o advogado não está sabendo pedir e com base na lei eu não posso dar o pedido dele. É comum o juiz falar para os seus asseclas ali, os seus assessores, dizer, olha, devolve esse processo para o advogado e fala para ele fazer melhor. Às vezes acontece isso com o crente, claro que eu não estou dizendo aqui que o juiz é Deus, tá? Alguns acham que é, mas não estou dizendo que o juiz é Deus, mas isso acontece com alguns crentes. Nós temos, o evangelho é um pedinte, um mendigo, que encontrou a casa do pão, que encontrou Belém, casa do pão, e sai anunciando para os outros que encontrou o lugar onde tem pão. Então ele sabe da fonte, ele sabe onde tem o pão sagrado, mas infelizmente alguns continuam procurando, mesmo sabendo onde tem pão para se alimentar, continuam procurando no lixo, na podridão, buscando comida podre, buscando comida que vai fazer com que a sua saúde física seja debilitada. Não sejamos assim, ok? Então, tido isso aí como introdução da introdução, na verdade, uma palavra introdutória, guarda isso na sua mente, no seu coração. Se você ainda não tem a Bíblia impressa, não tem problema, fala comigo, eu tenho o prazer de te presentear com a Bíblia impressa, tá ok? Se você tem, seja estimulado a usar. Agora, vindo para o nosso estudo, que é o foco da nossa atenção nessa manhã, nós começamos a semana passada, eu não quero aqui ter nenhum labor desnecessário, porque os conteúdos que nós estudamos a semana passada, caso você não esteve aqui, você pode capturar aí, está gravado nos canais digitais, você pode capturar e buscar esses conteúdos. Mas duas informações eu quero recobrar. A primeira delas é que nós precisamos ter a compreensão que o livro de Atos, nós chamamos de Atos dos Apóstolos, o texto aí, o título vai estar Atos dos Apóstolos, mas o livro de Atos, ele é o segundo volume de uma única obra. O primeiro volume dessa obra é o Evangelho de Lucas, tá ok? Nós já vimos ali, esse Evangelho de Lucas, ele foi escrito para um senhor, um nobre senhor chamado Teófilo, e esse senhor, ele havia se convertido ao cristianismo, ao Evangelho, e ele precisava conhecer as verdades pelas quais ele havia sido instruído. Por isso Lucas, o evangelista, escreveu esse livro para esse Teófilo. Então, o livro de Atos é o segundo volume onde Lucas vai mostrar os Atos da Igreja do Senhor Jesus Cristo para esse Teófilo, ok? Essa é uma informação importante. Uma segunda informação, informação adicional, é que o livro de Atos, ele é um elo entre os Evangelhos, todos os quatro Evangelhos que contam a história de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, e as cartas pastorais que tem a ver com o condicionamento, a feitura, como a igreja deveria se comportar agora que receberam a Cristo. Quais são as cartas pastorais? As cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, as cartas de Judas e o escritor aos hebreus, e também a carta de Tiago, tá? O Apocalipse é uma meta espiritual, aliás, uma carta metafísica, nós vamos avaliar em um outro contexto. É o clímax de toda a história. Então, embora está no Novo Testamento, mas ele tem uma outra pegada, tá ok? Então, Atos dos Apóstolos é essa conexão entre as cartas pastorais e os Evangelhos. Essa informação é importante ser capturada no nosso coração. Vimos na semana passada quem foi o autor do livro, Evangelista Lucas, vimos qual era o destinatário, nós vimos aqui que era o Teófilo, nós vimos qual era o conteúdo principal dessa carta, que é o povo de Deus levando o Evangelho, os relatórios que ele faz em cada uma das seis sessões. Já vimos também, a semana passada, qual era o objetivo específico do nosso estudo, que é olhar para a igreja primitiva e buscarmos nessa igreja primitiva aspectos e aplicativos para a nossa existência e para a nossa história. Tá bom? Então, tido isso como o prolegômeno, né, que eu costumo dizer aqui, a introdução da introdução, essa introdução mais dilatada, nós vamos hoje olhar para o versículo 6 de Atos dos Apóstolos. Mas para ler o versículo 6, é importante que nós leiamos, ou nós tenhamos as referências do primeiro versículo em diante para que o versículo 6 não caia como um Adão desumbicalizado, ou seja, sem fora do contexto. Então, o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Atos, o apóstolo Tiago, o apóstolo Lucas, ou melhor, Lucas, que não era apóstolo, era apenas o evangelista, ele diz o seguinte, lembra? Conexão com o Evangelho de Lucas, ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus passou a ensinar e fazer, e tendo dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado aos céus. Este também voltou a estes vivo e com provas incontestáveis, apresentando-lhes coisas concernentes ao reino de Deus durante 40 dias, e comendo com eles, disse, não se ausentem da cidade de Jerusalém até que recebam a promessa do Pai. Chegando no versículo 4, ele diz para que esses homens, esses discípulos, ficassem ali na cidade de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai, que dele ouviu. O versículo 5 vai dizer que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então, entre o versículo 6, que é o foco da nossa análise aqui. O versículo 6 vai dizer, aqueles que estavam reunidos, perguntaram-lhe, Senhor, será este o momento que restaurarás o reino a Israel? respondeu-lhe, não vos compete saber épocas e tempos que o Pai reservou para a exclusividade da sua autoridade. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Verso 9, após ter dito estas palavras, foi elevado aos céus a vista deles, e uma nuvem cobriu os seus olhos, e eles ficaram com os olhos fitos nos céus, vendo Jesus subir. Eis que dois varões, aqui no versículo 9, após ser assunto ao céu, ser elevado aos céus, os discípulos ficaram com os olhos voltados lá para Jesus, enquanto Jesus, ele era assunto aos céus, e nesse processo, o verso 10 vai dizer que aparecem dois varões vestidos de branco, e diz-lhes, diz a eles, diz o seguinte, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que entre vós foi assunto aos céus, há de voltar da maneira que subiu. Eu vou ler o verso 12 e o verso 13 com vocês, porque eu quero mostrar a experiência que esses homens ainda estavam vivendo. O verso 12, então, eles, o texto bíblico vai dizer que eles voltaram para Jerusalém, para o Monte Olival, esse monte dista mais ou menos a jornada de um sábado da cidade, jornada de um sábado é equivalente a 900 ou a mil metros de distância ali. Então, voltaram para esse Monte do Olival, quando chegaram no Monte do Olival, foram para o cenáculo, onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago, e Tiago, filho de Alfeu. O versículo 13, o versículo 14 em diante, até o versículo 26, vai dizer que é nesse momento que eles elegem o décimo segundo apóstolo, porque Judas havia se matado, havia traído Jesus e havia se matado, então precisava compor o colégio apostólico. O versículo 26, ainda do primeiro capítulo, vai mostrar que o formato, o versículo 23 mostra quem eram os homens escolhidos, os homens escolhidos foram José, chamado Barçabás, o Justo e também o Matias. E o versículo 26 vai dizer que esses homens foram escolhidos na base do Urintumim, eles lançaram sorte e caiu no nome de Matias. Então, tido isso aqui, a leitura feita, depois você pode pensar e escrever aí os versículos bíblicos, é importante a gente olhar, começar olhando algumas características dessa igreja que estava se formando. A primeira das características dessa igreja é que eles ainda tinham, embora os apóstolos que estavam aqui, que haviam caminhado com Jesus durante três anos e meio, pelo menos, mas aí eles ainda tinham a sua mentalidade, o seu inconsciente coletivo afixado no Antigo Testamento. Eles ainda estão vivendo o Antigo Testamento, eles ainda estão vivendo o Espírito Judaico no seu coração. Porque o primeiro versículo, a pergunta do primeiro versículo que lemos, o versículo 6 é, Senhor, será este o momento que restaurarás o reino a Israel? O que eles estão dizendo é o seguinte, Senhor, nós vivemos durante tantos anos de maneira acachapante. Nós fomos subjugados, nós fomos vassalos, nós fomos conquistados por inúmeros povos. Durante 400 anos estivemos no Egito, depois, durante mais ou menos 600 anos, passamos pelas mãos de 605 a 539, pelas mãos da Babilônia, depois, pelas mãos dos Medo-Persas, depois, pelas mãos dos Gregos, depois, pelas mãos agora dos Romanos de 168, em diante, pelas mãos dos Romanos, em toda a história, nós nunca mandamos. Toda a vida somos mandados. Então, agora, será este o momento, Senhor? Será este o momento que o Senhor vai trocar de mão o Império? Vai tirar das mãos daquele que é o dominante, Roma, e vai trazer para nós? Porque, até algum momento, nós tínhamos alguma dificuldade. Quando o Senhor foi morto, o Senhor foi colocado naquela cruz e morreu, a gente não estava muito confiante, mas depois, naqueles 40 dias, quando o Senhor atravessou uma parede, ah, o Senhor é muito melhor do que aquele que nós esperávamos, que viria num bucéfalo branco, bucéfalo, aquele cavalo imperial do Alexandre o Grande, nós esperávamos esse. Mas o Senhor é muito mais profundo, o Senhor é muito mais poderoso, o Senhor é o Rei de toda a glória, o Senhor pode atravessar paredes, o Senhor vai restaurar o reino físico a Israel? É essa a pergunta. Tal é essa informação que eles tinham, que quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 21, você vai ver a mãe de Tiago e João fazendo uma petição para Jesus das mais incongruentes. E a petição é, Senhor, será que no seu império, que, na cabeça deles, era terreno, será que no seu império, o Senhor não pode colocar o meu filho, um na sua direita e o outro na sua esquerda? Porque assim eles reinarão como sendo altaneiros no seu reino, assim eles farão como sendo os maiorais do seu reino. A mentalidade deles ainda estava afixada nisso, embora no capítulo 1, versículo 14 e 15 do Evangelho de Marcos, o texto bíblico vai dizer que após João Batista ser preso, Jesus passou a anunciar o Evangelho de Deus e o versículo 15 diz, o tempo está consumado, chegou o reino. Eles não compreenderam isso. Eles não compreenderam, por exemplo, a oração de Mateus, capítulo 6, versículo 10, que Jesus diz, orai ao Pai e diga, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino, venha o teu reino e a sua vontade, que é plena, que é agradável, que é perfeita aí no céu, seja feita aqui na terra. O que eles não entenderam é que esse reino, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, que era um reino de paz, justiça e alegria. Não era um reino de comida e bebida. E muitas vezes nós ainda estamos nessa experiência. Nós temos igrejas que ainda pensam nessa experiência de um reino totalmente voltado para as questões terrenas. De um reino onde aqueles que são adeptos, que são súditos desse reino, serão contemplados com o bolso cheio de dinheiro. Saúde para dar e vender. felicidade a qualquer custo. Não, esse reino é um reino espiritual. É um reino que transcende. É por isso que Jesus disse aqui, na continuidade do versículo, o seguinte, respondeu-lhes, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a autoridade do seu poder. Até porque Jesus já havia dito para eles, no Mateus capítulo 24, versículo 36, que o dia e a hora ninguém sabe, nem o filho, senão o Pai. Então especular aquilo que é de Deus, é uma cinte ao próprio Deus. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, porém as ocultas pertencem a Deus. Então a questão aqui, ainda no primeiro versículo, versículo 6, é olhar para como esses homens ainda viviam o Velho Testamento. E eu fiz questão de ler o versículo 12, versículo 13, depois 23 e 26 aqui, justamente para mostrar que eles ainda estavam nessa experiência. Porque, vejam só, quando eles vão eleger o apóstolo para substituir Judas, ao invés de buscar a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai chegar no capítulo 2, no capítulo 6, quando eles elegem os diáconos, eles buscam o Espírito Santo para dirigir. Mas aqui eles ainda estão jogando o rintumim. Provérbios capítulo 16, versículo 33, vai dizer que a sorte se lança no regaço, mas a vontade é de Deus. Regaço é essa parte da cintura até os joelhos, quando a pessoa senta, ela coloca um tabuleiro e joga ali as pedrinhas. Era mais ou menos isso. E aqui não há nenhuma problemática, porque no Antigo Testamento tinha essa experiência. Mas o Novo Testamento não é mais sorte, não se lança mais sorte. O Novo Testamento é Jesus Cristo, através do Santo Espírito, dirigindo as ações da igreja. Então não cabe para mim dizer que eu tenho sorte de maneira pagã. Não, eu não tenho sorte, eu tenho um Espírito em mim. Não, eu não tenho sorte, eu tenho uma sorte que foi mudada em Cristo. A partir do Cristo vivente na minha vida, a partir do reino que foi inoculado em mim, a partir da vontade de Deus que existe em mim, agora não existe mais sorte, agora não existe mais vida de pecado quanto mais. Se o Cristo está em mim, meu irmão, vida de pecado quanto mais não deve habitar em mim. O fato é que eu posso ter equívocos, eu posso cometer pecados porque eu sou ser humano, mas essa experiência não pode ser uma experiência da minha vida. Se for, alguma coisa está errada na equação do Evangelho, na minha história. E é isso que está acontecendo aqui. Esses homens ainda estão no Antigo Testamento. A partir daqui, e dor avante, as coisas todas irão se alterar. A vida vai mudar. E aí eu gosto muito dessa primeira palavrinha do versículo 8. A primeira palavrinha do versículo 8. Ele diz assim, mas, ele dá uma exortação, ele fala com aquelas pessoas dizendo, olha, não compete a vocês, não fiquem elucubrando. Eu lembro, eu era criança, só um parênteses aqui, eu era criança, talvez alguns se lembrem dessa história, tinha uma frase que dizia assim, mil chegarás e dois mil não passarás. E lá na cidade de Londrina, Maringá, naquela região, tinham alguns profetas, dizendo que o mundo ia acabar em 2000, porque fizeram cálculos, outros já tinham feito cálculos lá em 1843, 1844, mas esse era no ano 2000. E ele dizia, vai acabar o mundo. Só que a estratégia é o seguinte, vai acabar o mundo, irmão, vocês vendam tudo que vocês têm, terrenos, carro, carro, casas e tudo, e deem para o pastor da igreja. Hã? Deu para você? Deem para o pastor da igreja. O pastor da igreja pegou tudo, daqueles que entraram nesse engodo, daqueles que não conheciam a palavra, Osés capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece porque não conhece a palavra de Deus. Então, eles deram tudo para esse homem. Sabe o que aconteceu? Chegou o ano 2000, 99 para 2000. E Jesus não voltou. E essas pessoas caíram no engodo, porque não conheciam a palavra de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é, não compete. Essas elucubrações não são para vocês. Por dois motivos. Primeiro, se vocês soubessem o dia, poderia ter um grupo de religiosos, extremamente afixados, aquelas pessoas chatas, que querem viver uma santidade no subaco. Sabe o que é santidade de subaco? É santidade de cheiro de CC. Esforço. Luta. E aí, se soubesse, ia ter um grupo assim, insuportável. O outro grupo seria aqueles que é o seguinte. Lembra do menino? Eu era criança e tinha uma quadra de futebol bem na frente da minha casa. E minha mãe chegava em torno de 3,5, 4 horas do trabalho. E eu tinha que limpar a casa, fazer tudo, cuidar dos irmãos. Mas até às 3,25, eu sabia que eu podia ficar ali. Chegava 3,5, eu vazava para dentro de casa, limpava, fazia e tal, trocava a fralda dos irmãos, colocava. Era uma coisa só. Talvez ia ter crente assim. Mas aí, chegando no versículo 8, o versículo 8 diz assim. Mas, entretanto, todavia, porém, mas, não fiquem preocupados com isso, mas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse poder não será um poder para te revelar o CPF do anticristo. Para revelar o CPF dos irmãos da igreja. Tem um vídeo rolando aí que tem uma profetisa que chega aqui e começa a revelar o CPF dos outros. Para o que ninguém sabe. Para que edificação ninguém sabe. Mas não é para isso. Não é para você ser mais sabidão. O texto vai dizer para o que você vai receber poder. Recebereis o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E precisa de muito poder para ser testemunha. A palavra testemunha, no grego, martiria, significa aquele que viu um fato com os olhos. Aquele que presenciou. Viu um fato com os olhos é ruim, né? Os irmãos perceberam aí, né? Mas aqueles que presenciaram. Testemunha, martiria. E essa palavra é tão interessante que ela mudou o seu conteúdo no decorrer da história por conta da igreja cristã. Porque esses testemunhos, ou estas testemunhas, elas passaram a ser martirizadas. A expressão martirizadas é porque elas passaram a morrer por conta da fixidez do seu testemunho. Se tornaram martírios. Então, o Espírito Santo dá esse poder para a gente ser testemunha. E testemunha em que aspecto? Testemunhas, meus irmãos, porque nós passamos a ver. Nós passamos a viver. Nós passamos a ter o Cristo dentro de nós. Nós testemunhamos uma obra que, se não fosse a ação do Espírito Santo, jamais testemunharia. Irmãos, eu posso falar da minha vida. Talvez você possa dar o testemunho da sua vida. Mas eu posso brigar com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. E eu posso dizer, em curto espaço de tempo vivido, eu fui a pior das pessoas que podia passar pela face da terra. E eu sei que você também poderia querer brigar com nós dois. Porque nós somos, por natureza, filhos da ira. Mas quando Cristo, quando o Evangelho, verdadeiramente, não é um Evangelho apenas com caracteres, mas o Evangelho integral, entra na nossa vida, ah, não é possível. Não é possível que esse Evangelho entre de verdade na vida de alguém e essa pessoa não seja alterada. Que não haja o poder para testemunhar, para falar do que viu, do Cristo que viu na sua vida e transformando a sua vida. É por isso que, ao receber o poder, eles seriam testemunhas. Tanto em Jerusalém. Aqui os estudiosos dizem que é municipal, estadual, federal e mundial. Então, tanto em Jerusalém. Jerusalém poderia ser apenas a cidade específica ali. Mas para mim e para você, quando esse espírito entra na nossa vida, molda e amolda o nosso coração, meus irmãos, nós começamos a testemunhar no nosso Jerusalém. Na nossa casa, que é o lugar mais difícil. Não existe um lugar mais difícil para um marido testemunhar do que para sua mulher. Não existe um lugar mais difícil para um pai testemunhar do que para os seus filhos, para os seus parentes, para aqueles que te viram começar na caminhada. Não existe lugar mais difícil, mas é ali que Deus te deu o poder para você testemunhar. Testemunhar do Evangelho. Testemunhar da causa de Cristo. Testemunhar como Cristo te tirou do reino das trevas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Do reino das trevas e te transportou para o reino da luz. É na Jerusalém. E aqui esse texto é para missões? É, mas é para missões internas. Tem tanta gente querendo ir para o confins da terra. Tanta gente querendo ir para a África. E a sua família não foi alterada pelo Evangelho que alterou o seu coração. Então, esse poder tem que ser para a sua casa. Pai, que esse poder faça de você o melhor pai. O pai mais ético possível, mais moral possível. Mãe, que você seja a melhor mãe. Porque senão, mãe, você vai dar o exemplo negativo para os seus filhos. E o fato é que você, lá na frente, vai colher os frutos amargos, podres, cheios de bicho, desse comportamento. Então, meu irmão, minha irmã, esse poder que está sendo prometido vem sobre nós. E você pode ser uma martiria, um testemunho em Jerusalém. Mas em toda a Judéia. E Samaria, Samaria que é a ideia da conexão dos pagãos entre o povo de Israel e os gentios. Porque Samaria era um povo miscigenado. Então, esse Evangelho, ele vai transcender. Ele não é um Evangelho que vai ficar encapsulado. Salmo 119, versículo 9, versículo 10, diz, escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Mas o escondir ali, escondi ali, é, o adornei. O decorei a sua palavra no meu coração. Algumas pessoas me perguntam, pastor, mas como que você faz para decorar versículos bíblicos e coisas dessa natureza? Gente, eu não decoro nada, é o contrário, é a Bíblia que decora o meu coração. E assim tem que ser comigo com você. Nós precisamos decorar o nosso coração, saturar o nosso coração da palavra de Deus. Caso contrário, em momentos de tribulações como esse que estamos vivendo, ou como outros, nós não seremos martirias. Nós fugiremos, nós sairemos, correremos para outra instância. Mas o que Deus está dizendo para nós é, seja martiria. Adorne o seu coração. Se encharque da palavra de Deus de verdade. E aí, esse evangelho vai até os confins da terra, mostrando que é um evangelho para todo mundo. Não há acepção de pessoas. Não tem o que está no coriféu e o que está aqui no subalterno. Não. O evangelho é para todos. é para todos. Então, recebe o poder que vem sobre vocês, para que vocês sejam martiria. E o versículo 9 vai dizer que depois que ele terminou de falar essas coisas, ele foi assunto aos céus. E por que que ele foi assunto aos céus? Ele foi assunto aos céus, primeiro, para receber o trono e ser o co-herdeiro. Capítulo 2 de 1 João, versículo 1, vai dizer que ele é o advogado do pai. Aliás, o nosso advogado junto ao pai. Mas ele foi para receber o seu trono. E aí, olha o que o texto bíblico diz. Enquanto ele ia subindo, a vista deles, dos discípulos, depois, verso 10, os discípulos ficaram lá. Catalépticos. Olhando para o céu. Olhando a situação apoteótica acontecer. Sabe assim? Basicamente o que aconteceu lá em Lucas, capítulo 9, versículo 13 em diante. Quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus no monte da transfiguração. E aí, eles veem Moisés e Elias, a lei e o Antigo Testamento, todos os profetas, tudo ali. Não é? Vem Moisés e Elias. Algo apofático acontece. E aí, eles estão lá. O Pedrão é o primeiro a levantar a mão e falar. Deus, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Coisa boa está onde o mover do Espírito Santo acontece. Está muito bom. Não vamos sair daqui. Que essa experiência nunca acabe. Fiquemos aqui, Senhor. Vamos fazer três tendinhas. Monta uma tenda aqui para o Senhor. Uma tenda para Elias. Uma tenda para Moisés. A gente pode ficar até na rua, mas vamos ficar só aqui. Vamos ficar aqui. E aí, a Bíblia vai dizer que o nectamem com subembator acontece. Essa é uma expressão latina que é o chequená de Deus. A glória de Deus é envolvida. Você vai ver isso lá no livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34 e diante. Quando a tenda é cheia da fumaça, da glória, de uma nuvem que Moisés não podia entrar mais na tenda. É exatamente o que está acontecendo. Vem uma nuvem e encobre os olhos daqueles homens. Essa é a nuvem da glória de Deus. Dizendo, olha, é daqui para trás. Essa é a nuvem daquele poder de Deus. Mas aí, o interessante é a fala dos anjos. Porque os anjos chegam, dois varões vestidos de branco, e perguntam a eles, por que vocês estão olhando aí para cima? Alguns deles poderiam dizer, pô, mas você não está vendo? Onde é que você estava? Igual os discípulos no caminho de Emmaus, lá no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Pera lá, você é o único que não viu falar dos últimos acontecimentos? Você não está vendo aí? Ele está subindo. Você já viu uma coisa dessa acontecer? É mais ou menos isso que está acontecendo ali no versículo 11. Mas aí os anjos dizem, não fiquem aqui parados. Esse que subiu é o mesmo que descerá da mesma forma. Meus irmãos, isso aqui é lindo. Sabe por que o anjo está falando isso? Não é para eles pararem de contemplar de maneira cataléptica a subida, a ascensão de Jesus Cristo. Não é só por isso. Mas é sobretudo. Sobretudo. Porque é possível que aqueles homens que ali ficaram, um enviado de Satanás chegasse ali e colocasse alguma coisa. Tipo assim, vamos construir aqui a catedral da divina ascensão. Porque foi aqui que ele subiu, vai ter Romaria de tudo que é lado e daqui a gente faz, porque essa é a nossa experiência, a experiência lá de Marcos. Vamos fazer uma tenda aqui, Senhor, porque é aqui. Vamos parar tudo aqui, vamos adorar aqui, vamos aqui. Mas aí o anjo diz, olha o seguinte, vocês receberão o poder, mas não é para ficar aqui. Aqui é o QG, aqui é o quartel general, você vem à igreja para ser municiado, para ser cheio da palavra, para ser instruído. Mas a igreja não é o lugar de paragem, é o lugar apenas de enchimento. A nossa caminhada acontece de segunda a sábado, lá fora. É por isso que os anjos dizem, não fiquem aí com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a bênção chegar, olhando para o céu. Vamos para a missão. E qual é a missão? Lembra que lá no versículo 3 e entrando no versículo 4, especialmente no versículo 3 aqui, ele disse o seguinte, que ele apresentou-se vivo com provas incontestáveis e falou-lhes coisas concernentes ao reino durante 40 dias. Sabe quais foram essas coisas concernentes ao reino? Veja só, você que é pai, tem filhos e sabe que vai partir, você reúne os seus filhos e você fala de amenidades. Você fica dando instruções sobre bobeirinha? Sobre coisas que são menos importantes? É claro que não. É o que Jesus fez durante esses 40 dias, ao contrário, ele deu as informações mais específicas para esse povo. E as informações mais específicas para esse povo estão contidas em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Que é, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. É Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Jesus já tinha dado a plataforma, Jesus já tinha falado como deveria ser, mas esses homens ainda estão catalépticos, letárgicos, estão na letargia, no sistema apofático. Irmãos, eu quero caminhar para o final da nossa reflexão de hoje, falando desse sentimento do Espírito Santo e deixando alguns aplicativos para nós. nós temos a tendência de buscarmos sempre o oculto e o apofático, fora a alegria do bem-estar, mas o oculto e o apofático. E a alegria do bem-estar sempre está conosco. Deixa eu explicar o que eu estou te dizendo aqui. O oculto é aquele desejo ardente de querer saber o que vai acontecer no amanhã. É por isso que as pessoas vão ler mão, vão jogar búzios, vão fazer uma fezinha evangélica na tenda da irmã que faz a revelação, ou na igreja da revelação, aí todo mundo vai lá, começa a ter aquela, vai fazer essa fezinha, porque daí é uma fé evangélica. Ou então, a deusa fortuna que Isaías fala, o desejo da fortuna de ter, também. E o apofático. Sabe o que é o apofático? É aquele desejo de chegar no ambiente que você se sente tudo arrepiado. A egrégora espiritual toma conta. E aí o povo sai dali arrepiado. Ai, porque eu, olha, a Elis cantou e arrepiou da sola dos meus pés, a planta da minha cabeça. Deus falou comigo. Você conhece gente assim ou não? Que volta à igreja se teve arrepiou. Se as luzes estão todas apagadas e está dando um negócio assim, tem um cheirinho, tem uma musiquinha, tem um... O Hitler fazia muito isso. O Hitler usava a música de Wagner para anestesiar o inconsciente coletivo e ficava sete horas falando, inoculando um montão de coisa na cabeça do povo ao ponto de converter aquele povo a maior de todas as atrocidades do mundo. Até então, naquela época. Mas veja só, as pessoas gostam. O apofático. Mas o que nós estamos propondo aqui, aliás, o que o Espírito Santo está propondo aqui, o que os anjos e meados do Senhor estão propondo, o que Jesus está propondo, o que o próprio Deus está propondo, é que você, que eu, que nós, como igreja, nós recebemos o poder do Espírito Santo, não é para ficar aqui, apenas nesse ambiente. Não é para ter sensações espirituais. Não é para ser mais sabidão, mais sabidona. É para que o Evangelho mude a sua vida. É para que a sua vida seja alterada. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não mente mais. O que adulterava ou era objeto do adultério, não adultere mais. O que fornicava, não fornique mais. E aí, esse enchimento do Espírito Santo vai fazer com que a igreja seja uma resposta visível para a sociedade. visível para a sociedade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Aliás, o poder de Deus, através do Espírito Santo, será derramado sobre vocês. Essa é a profecia lá de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao versículo 32. Esse Espírito, nesses últimos dias, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizariam. Os velhos teriam sonhos. Os jovens teriam visões. E até os escravos seriam cheios do Espírito Santo. Meu irmão, essa profecia é para nós. É para mim e para você. Você pode pegar isso aí e viver de verdade, defenestrando da sua vida qualquer outra expectativa, que não seja a expectativa de servir ao Senhor, com verdade, com harmonia. Ou você pode ficar do mesmo jeitinho. Mas a Bíblia está mostrando que existe um poder que está à sua disposição. E está hoje de manhã aqui. Está nesse momento. nesse momento da história. Pega aí. Deixa passar não. Deixa não, meu irmão. Muda a vida. E eu sei que tem, todo mundo aqui tem a vida mudada, graças a Deus. Mas se tem alguém ainda que está precisando de restauração espiritual, deixa que esse Espírito restaure a sua vida hoje pela manhã. Ah, meu irmão, eu vou dizer uma coisa correndo o risco de ser mal interpretado. E correndo o risco de ser mal interpretado, pelo seguinte, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E por que correndo o risco de ser mal interpretado? Porque alguns podem pensar que eu estou fazendo algum cálculo, alguma coisa. Não é nada disso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 13, versículo 6, 7, 8, que a noite está se findando e o dia vem chegando. Desperta, ó tu que dormes. E tem mais. Quando esse dia chegar, eu e você vamos bater de frente, de frente com o justo juiz. Agora ele não é mais advogado de defesa, agora ele não é mais o salvador da cruz, agora é o justo juiz, que tem as justidades em sua mão. Lembra lá de Apocalipse capítulo 2? O direito da espada, a espada afiada, os olhos como chamas de fogo. Capaz de discernir, Hebreus capítulo 4, versículo 12, os pensamentos, as motivações, mais entranháveis, mais no âmago. É com esse. Jesus está voltando. E ele vem buscar a sua igreja. É essa aí. Que tem a oportunidade de ser cheia do Espírito Santo. É essa aí. Onde o juízo e o julgamento, como diz Pedro capítulo 5, começa nela. Não pense que o juízo e o julgamento vai começar lá. Começa aqui. É por isso que as coisas pipocam. E glória a Deus por isso. Começa aqui. Pega isso pra você, meu irmão. Pega aí. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Examina aí hoje de manhã. Deixa passar, não. Você não sabe quando vai ser. Ele pode voltar pra buscar a igreja hoje, mas ele pode voltar pra te buscar. A parosia, que é a vinda iminente de Cristo, pode ser pra você só. E aí? E aí? Aquele que estava com saúde plena, às vezes é acometido de uma doença. E em dois dias, um dia, trinta minutos, passou. E aí? Não deixe pra amanhã, não. Faça isso, não. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria pedir pra você se colocar em pé, se você pudesse. E eu quero orar com você em dois aspectos. O primeiro aspecto é esse que eu tô acabando de falar. meu irmão, o juízo vem. Vem pra mim, pra você, vem pra nós como igreja. Você pode, hoje, permitir-se ser cheio do Espírito Santo, de verdade. E defenestrar, expurgar, jogar fora, plenamente, plenamente, toda a sujidade da sua vida. Assim como o fogo depura o ouro e coloca a escória de lado, o Espírito Santo pode fazer isso, hoje, na sua vida, completamente. Não apague o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Esse é o primeiro foco da nossa oração. O segundo foco é pra que você, compreendendo essa palavra, faça dessa palavra um envio pro seu coração. sirva ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Senhor, eu quero te obedecer. Cumprir os seus mandamentos. Levar o teu Evangelho. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha história. Usa o meu coração. Ele tem bênçãos pra sua vida, hoje pela manhã. Feche seus olhos. Pai, eu quero, nesse momento, colocar o meu coração diante do teu altar. É o meu, Senhor. O meu coração. Depura como o orives depura o metal precioso. Tira toda a escória. Tira toda a sujidade. Tira toda a imundice. e faz de mim, cada dia, um servo melhor. melhor. Mas essa oração também é pro meu irmão, pra minha irmã. Pai, que o Espírito do Senhor depure. Pai, nós não queremos mais brincar de ser cristãos. não. Não. Nós queremos, de fato, ser pequenos cristos aqui na terra, de verdade. Ah, Pai amado. nos ajude, com poder e graça, nos abençoe, direcione o meu coração, os nossos corações. Mas, oh Pai, na força do Espírito Santo, nós queremos declarar, declarar o Evangelho, na minha casa, nas nossas casas, na nossa cidade, na nossa história, no nosso meio. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Enche o nosso coração. E Pai, eu sei que esse, ou essa, que ora nesse momento, faz uma oração sincera, de mudança de vida. Por isso, recebe-nos, em nome de Jesus. Amém.